Um trio armado invadiu o imóvel onde morava um casal na cidade de Timóteo. Segundo a polícia, os três homens agrediram as vítimas e roubaram dinheiro e outros pertences. O Marcos Lessa vai contar dessa ocorrência. Marcos, Marcos, o que é isso? Olha só, Nico, segundo a polícia militar, esses três indivíduos armados invadiram a casa que fica no bairro Jardim Vitória, no município de Timóteo, e renderam um casal, uma mulher de 52 anos e um homem de 65. Eles disseram para a polícia militar que esses autores arrombaram o telhado e entraram na casa. Segundo a polícia militar, esse casal disse que eles exigiram a quantia de 50 mil reais. Esse valor, segundo a PM, foi repassado para os autores por parte de um dos parentes dessa mulher. E esse dinheiro pertencia à aposentadoria do marido desta mulher. Porém, eles não tinham essa quantia toda de 50 mil reais. Portanto, eles passaram 170 reais aos autores. Além desse dinheiro, os bandidos também levaram documentos pessoais desse casal e também um celular. Antes de sair da casa, esses bandidos agrediram o casal. Tanto a mulher quanto o homem sofreram vários ferimentos na região da cabeça. Eles levaram coronhadas, socos e pontapés por parte dos assaltantes. Após eles saírem da residência, eles fugiram. A polícia militar foi acionada, fez o rastreamento ali pelo bairro Jardim Vitória e localizou um dos suspeitos. Trata-se de um jovem de 19 anos. Os outros suspeitos, os outros autores, ainda seguem foragidos. Esse casal recebeu atendimento do SAMU, que foi acionado. E agora a polícia segue em rastreamento à procura desses dois autores, que invadiram essa casa no município de Timóteo e renderam esse casal, que mora ali no bairro Jardim Vitória. Eu volto com você, Niko. Também, Marcos, a vizinhança aí, que tiver circuito de monitoramento das casas, alguns pontos da rua, pode trazer alguma imagem que vai ajudar a polícia a localizar essas pessoas. Às vezes aparece a imagem de uma placa de carro, placa de moto, ou alguma característica notável nessas pessoas. Isso pode ajudar. Sorte que eles passam bem. Mas é perda material, pertence. Coisa que muitas vezes a gente tem um senso emocional. A gente tem um senso emocional com violão, com relógio, com o próprio celular. É o primeiro instrumento que a gente pega quando acorda. E o último que a gente abandona antes de dormir. A gente passa a ter um valor sentimental, não só o valor material. E ainda bem que foram atendidos e estão bem. Aproveito para mandar um beijo no coração da família SAMU, sempre atendendo e dando show. Obrigado, viu, Marcos? Marcos Lessa e Rodney Ferreira.